Um brasileiro que viaja para um país desse, que é preso durante nove horas de uma forma dessa, cara, eu acho que você quebra uma pessoa, entendeu? Você quebra ela em todos os sentidos. A pessoa vai ficar com muito medo. Eles utilizaram nenhuma violência física contra mim, mas você pode ver que foi uma violência psicológica fantástica. Perguntaram qual era o meu papel nessas histórias da ANAC, dos documentos. Eu expliquei que eu não tenho envolvimento direto com esses documentos, eu não trabalho com eles. Eu fiquei muito feliz em ver que realmente eu tenho um governo que me dá suporte e que dá suporte para todo brasileiro. Nunca disse nada que vou punir ninguém, vou publicar para vengança. Eu vou publicar só para mostrar ao mundo a informação que a população do mundo deve saber.